Vai chegando o avião Com as malas no corão E o povo a cantar Contentes ao ver a ilha Abraçar-nos, que maravilha Tanto a rir como a chorar Este povo que aqui vem Vem ver seu pai e mãe E a ilha abraçar Ai, como a linda A nossa gente Estão a chegar Estou contente Estão chegando Gente festeira Sejam bem-vindos A nossa terceira Sejam bem-vindos A nossa terceira Vem visitar Seus cantinhos Seus tios e padrinhos Seus irmãos e colhadas Ver os pássaros Ver os pássaros nos ninhos Ouvir o toque dos chinos Com as suas padeladas Oh, gente a amar-te e querida Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos E a ilha Que ela fica mais prezada Ai, como a linda A nossa gente Estão a chegar Estou contente Estão chegando Gente festeira Sejam bem-vindos A nossa terceira A nossa terceira Sejam bem-vindos